E a gente abre essa edição para falar que foram colocados em liberdade o ex-prefeito de Urânia, Francisco Ayrton Saracuza e outros quatro assessores que foram presos em março deste ano, suspeitos de desvio de verba do governo federal. A repórter Michele Bacelar fala ao vivo do Fórum da Cidade. Oi Michele, bom dia pra você. Que horas as audiências dos réus terminaram? Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Essa etapa do processo terminou ontem por volta das dez e meia da noite, quando a juíza responsável pelo caso, a juíza aqui do Fórum de Urânia, decidiu então soltar o ex-prefeito aqui de Urânia, Francisco Ayrton Saracuza. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, as audiências que começaram na última terça-feira estavam programadas pra terminar hoje, mas foram encerradas antes do previsto. Cerca de 50 pessoas entre testemunhas de acusação e também de defesa e os réus foram ouvidas nesse período. No total, são 15 acusados de desvio de verbas públicas e também por formação de quadrilha. Mas apenas cinco deles, entre eles o ex-prefeito aqui de Urânia, como nós já falamos, ficaram presos, ficaram detidos no Centro de Ressocialização de Arassatuba por cinco meses. O ex-prefeito de Urânia, Francisco Ayrton Saracuza, estava preso desde o dia 30 de março, quando a Polícia Federal de Jales desencadeou a operação repartição. Outros dois assessores e dois advogados que prestavam serviços para a administração municipal também foram detidos. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, a Prefeitura de Urânia recebeu cerca de R$ 470 mil do governo federal no fim do ano passado para pagar parte dos salários de servidores. Mas, em vez disso, o ex-prefeito teria utilizado quase R$ 300 mil para pagar apenas 12 funcionários comissionados que estavam deixando as funções por causa do fim do mandato. Para o Ministério Público, Saracuza privilegiou um grupo pequeno, deixando a maioria dos servidores sem salário. A primeira audiência de instrução do julgamento dos presos na operação começou na última terça-feira e terminou ontem. Durante a cobertura jornalística do caso, o repórter Márcio Adalto e o cinegrafista Everson Turion foram agredidos por um sargento da Polícia Militar. O PM impediu a equipe do SBT Interior de fazer imagens da chegada dos réus ao Fórum de Urânia e quebrou o celular do jornalista. A assessoria de imprensa da Polícia Militar disse que vai apurar a conduta do sargento. Já hoje tudo foi tranquilo por aqui porque as audiências foram encerradas, então as ruas estão liberadas, não foram interditadas. E só para deixar bem claro, Jéssica, os cinco réus aí ainda estão no Centro de Ressocialização de Aracatuba. Eles têm o alvará de soltura, mas aguardam os trâmites burocráticos para deixar o local. Agora esse caso segue em segredo de justiça e não tem previsão de quando vão sair as condenações. O Ministério Público quer que os réus sejam condenados ao pagamento de quase 350 mil reais por danos morais coletivos. Saracusa foi prefeito aqui de Urânia por dois mandatos consecutivos. E a denúncia contra a atuação dele quando ocupou o cargo pela última vez não para por aí. Segundo o Ministério Público, ele teria desviado verbas entre os anos de 2013 e 2016 em favor de um servidor aí que atuava como uma espécie de funcionário fantasma. A defesa de Saracusa nega todas as acusações e diz que se ele não for condenado no processo vai pedir justamente o contrário, que Saracusa seja indenizado por danos morais. Jéssica, é com você. Tá certo, Michelle. Obrigada pela participação. Um bom trabalho para você. Obrigada pela participação. Um bom trabalho para você. Obrigada pela participação. Um bom trabalho para você.